Olá, eu sou Raimundo Boge, nós estamos começando o Imparcial nas eleições de 2022. Hoje temos o prazer de conversar com o senador Everton Rocha, candidato a governador do Maranhão. Senador, muito obrigado por ter vindo, atendido ao nosso convite aqui do Imparcial. Eu agradeço o convite, cumprimentar e parabenizar a iniciativa do Imparcial, cumprimentar todos os maranhenses que acompanham as redes sociais, o jornal escrito e, claro, sempre acompanhando a boa informação. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa de estar chamando os candidatos para discutirem, claro, abrir o máximo possível para a sociedade ter acesso a quem realmente está preparado e acesso às informações e às propostas que cada candidato tem para o Maranhão. Candidato Everton, amanhã começa a campanha eleitoral de fato, de verdade, oficialmente. Como o senhor está preparado para essa fase determinante da campanha? Eu já estou mobilizado, nós já temos como agenda toda programada para os próximos 10 dias. Amanhã eu inicio a campanha na minha terra natal, Imperatriz. Nós vamos fazer 9 horas da manhã uma grande caminhada na cidade com os nossos apoiadores e de lá começar a percorrer o Maranhão. Então, à tarde, às 16 horas, nós estaremos aqui na Praça João Lisboa, eu, o prefeito Eduardo Braide, as nossas lideranças aqui de São Luís, nós faremos a nossa tradicional caminhada na Rua Grande até a Praça Deodoro, amanhã às 16 horas. E daí em diante nós vamos seguir a nossa agenda. Temos um culto à noite, hoje eu tenho agora às 16 horas a nossa tradicional missa em São José de Ribamar, que eu sempre faço antes das eleições, para pedir a benção e a proteção de Deus, até porque você tem muitos colaboradores que estão nas estradas, viajando a esses 217 municípios. Então, é uma eleição que sempre você fica muito preocupado, porque são vidas, é a segurança de todos e nós esperamos que essa eleição, mais do que nunca, seja uma eleição limpa, que as pessoas e os candidatos possam discutir de verdade as propostas, porque o Maranhão está precisando de solução para gerar emprego, de solução de verdade para colocar água na torneira e solução de verdade para colocar banheiro dentro de casa. E esse é o nosso objetivo. O que tem diferente da eleição de 2018, que o senhor participou quando foi eleito senador da República, desta de 2022? O protagonismo, eu não era candidato a chefe do Poder Executivo, então mesmo sendo da chapa majoritária, as obrigações e as condições do seu trabalho são diferentes. Eu, mesmo no Senado Federal, tenho tido já uma repercussão direta no meu mandato aqui dentro do Maranhão. Exemplo, a lei que proíbe o corte de energia elétrica dia de sexta-feira, véspera de final de semana e feriado. Lei do senador Everton. O Hospital de Amor, que é uma luta grande que eu tenho contra a luta contra o câncer aqui no Maranhão. O Hospital de Amor em Imperatriz é uma realidade graças à articulação e recursos viabilizados pelo Everton. O Auxílio Brasil, fui o presidente da sessão que votou a medida provisória que estabeleceu o Auxílio Brasil e que hoje tem um valor de 600 reais. Tive essa articulação direta junto aos enfermeiros e os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de combate a endemias. Então eu tenho tido esse protagonismo lá. Agora, a eleição de 2022, a agenda é outra. O governador, ele tem as suas responsabilidades dentro do Estado. Como é que você vai levar uma saúde de qualidade regionalizada para que chegue na ponta em todos os cantos do Maranhão? Aí eu queria, desculpa interromper, mas eu gostaria de saber por etapa. Já que o senhor falou em saúde, a gente vai pegar agora por setores administrativos. Seu plano de saúde, o básico, o que tem de novo em relação ao que existe no Maranhão? Primeiro, a municipalidade vai ser respeitada. A nossa ideia é, de forma regional, você fazer com que os municípios participem diretamente dessa gestão, que pode, sem dúvida nenhuma, ser compartilhada na medida que você consegue fazer com que ela chegue de verdade nos municípios maranhenses. Você não tem condição de ter um hospital de alta complexidade nos 217 municípios, até por questão da presença do profissional de saúde nessas cidades especialistas, você vai ter dificuldade. É óbvio, mas você tem como ter centros bons, regionais, de referência, para que você possa, de forma articulada com os municípios, como a Bahia já está fazendo, ela consegue, de forma regional, atender os seus municípios. E isso vem desde a logística de ônibus de qualidade, de estradas e condições para que esse paciente chegue e seja bem tratado na sua regional. Na parte de educação, tem se falado muito, o governo tem falado muito sobre a estrutura que foi implantada nos últimos anos. E o que o senhor pretende ou continuar ou mudar o que existe? A nossa guerra é contra o analfabetismo. O Maranhão ainda tem índices vergonhosos na questão do analfabetismo. E nós somos o Estado que mais passa aluno de ano e que menos aprende. O nosso estudante, ele está hoje passando de ano e não está aprendendo. E por razão objetiva. Você não tem como imaginar uma criança de terceiro ano, quarto ano e quinto ano aprendendo na mesma sala de aula com o mesmo professor. Então, se você não tiver esta capacidade e a coragem de virar essa chave e fazer o enfrentamento dessa questão do multisseriado e essa questão de colocar esses meninos em locais estruturados, mas que dê condição de levar a educação de qualidade para ele, você não vai resolver o problema da educação no nosso Estado. Então, nós vamos atacar a questão do analfabetismo e atacar a questão das séries apropriadas, estruturadas para cada faixa etária dentro da sua cidade. E aí tem a questão da geração de emprego. A indústria no Brasil, ela estagnou ou caiu. Agora, tendo uma pequena recuperação, o Maranhão foi sempre um Estado que padeceu dessa área de crescimento industrial. O senhor tem um plano para enfrentar essa realidade? Que o Maranhão, na virada do século XIX para o século XX, era um dos Estados mais ricos do Brasil. Isso. Hoje, o Estado está nessa condição de pobreza, um dos mais pobres ou mais pobres do Brasil. O Maranhão, ele não é um Estado pobre, ele ainda é um dos Estados mais ricos. Para você ter uma ideia, das 27 unidades do Brasil, nós somos a 17ª na economia do PIB. Ou seja, nós somos o 17 mais rico do Brasil entre os 27. Agora, na hora que você pega per capita por habitante, nós somos o último em distribuição de renda. Ou seja, nós somos um Estado que ainda a desigualdade, ela está a olho nu. As pessoas estão, 54% da população ainda está vivendo com menos de R$ 600 por mês. Isso mesmo, R$ 600 por mês. Então, esta renda mínima, essa per capita, é que deixou o nosso Estado mais empobrecido do Brasil. Qual é o desafio para você enfrentar a pobreza? É gerando riqueza. E como é que você gera riqueza? Abrindo a porta da oportunidade para que empreendedores, novas empresas, indústrias, e aí você tem frentes de indústrias, não só a indústria de peça, ou automotiva, ou de serviços, mas a indústria do turismo. O Maranhão precisa entender que nós temos aqui capacidades concretas para fazer com que abramos. É frentes para fazer com que o emprego seja gerado. Então, você criar emprego, você combate a pobreza, porque você começa a gerar riqueza dentro de casa. E o que é riqueza dentro de casa? É o cidadão ter a sua carteira de trabalho assinada. É ele ter condição de saber que no final do mês ele tem o seu dinheiro para sustentar de forma digna a sua família. Então, nós não vamos enfrentar isso se não tiver ação concreta. Eu tenho duas ações concretas no meu plano de governo. O primeiro emprego. Eu nunca votei no Grupo Sarney, mas o programa Primeiro Emprego da Rosiana foi muito bom. Eu irei melhorar e irei implantar o programa Primeiro Emprego. Repare que eu não tenho problema com o que está dando certo. Pelo contrário, o que estiver bom, eu vou manter e vou melhorar. O que não tiver, eu tenho a coragem de mudar. E é isso que eu vou fazer. O outro programa concreto que eu vou ter é a questão das mulheres. 53% dos lares do Maranhão são comandados por mulheres. E depois dos 40 anos, elas não têm oportunidade. A oportunidade é menor de acesso ao emprego. E eu vou lançar o programa Segunda Chance. Qual é a ideia do programa Segunda Chance? Uma parte desse salário que a empresa contratar, essa senhora a partir de 40 anos, essa mulher a partir de 40 anos que for contratada, uma parte desse salário será custeado pelo Estado e a outra pela empresa. Então, isso vai estimular as empresas a darem uma Segunda Chance, uma nova oportunidade para que mulheres de 50, 60 anos, enfim, voltem ao mercado do trabalho, ao mundo do trabalho e ajudem na questão do sustento da sua família. O senhor conhece muito o Maranhão, já foi deputado federal em 2014, no grupo que o senhor pertenceu até 2021, final de 2021, o senhor estava no grupo que era liderado pelo Flávio Dino. Hoje, com a divisão do Brasil entre esquerda e direita, essa divisão interfere aqui numa gestão administrativa a partir de 2023? Ela só interferiu, interfere até o momento, quando se continua com brigas. Só quem perdeu com essas brigas até agora foi o povo. E eu tenho dito que não trata agora de quem é que vai ser eleito presidente. Se trata do próximo governador ter capacidade de dialogar e abrir porta em Brasil. E eu tenho hoje essa condição. Todos sabem da minha amizade e a lealdade que eu sempre tive ao presidente Lula. E todos sabem que o meu partido é o partido do Ciro Gomes, que é o nosso candidato a presidente da República. E o meu vice é do partido do atual presidente. Então, isso não é contraditório. Isso é uma sinalização concreta para o povo do Maranhão para dizer que quem foi eleito presidente da República, eu estarei lá dialogando para ajudar o Estado. O Maranhão não tem mais tempo para perder, para ficar discutindo política ideológica. Ou a gente parte para a solução concreta do problema, que é gerar trabalho e gerar riqueza, ou nós vamos continuar ainda procurando culpados e a gente viu que não é. Por exemplo, eu participei de um grupo que passou o tempo todo dizendo que a solução do Maranhão era derrotar a família Sarney, que eram os maiores culpados de tudo que aconteceu de ruim no Estado. E aí, esse mesmo grupo agora está unido com eles. Então, é pessoas que a gente vai ficar discutindo? Eu acho que não é a agenda. A minha ideia é diálogo, é parceria, e eu irei fazer isso batendo na porta e pedindo ajuda para quem quer que seja. Esse é o pensamento do senhor ao chamar para vice o candidato do PL, que é o mesmo partido do presidente Bolsonaro, e os seus adversários têm sempre colocado como um bolsonarista. Qual é a sua posição sobre isso? A vontade deles é sempre nacionalizar a eleição, porque eles não querem discutir os problemas reais, mas eles vão ter que discutir. Aliás, o candidato vai ter que discutir conosco nos debates, nas sabatinas, e nós, e eles vão ter que explicar para o Maranhão o que é que está sendo feito de verdade, para desencalhar de verdade esse governo e as ações que estão acontecendo. Não é só o encalhe do ferro e bote que está, não. É o encalhe governamental, onde você tem uma agenda direta, assistencialista, eleitoreira e oportunista, e ainda de má fé com a população, porque as pessoas precisam de resposta concreta para a eleição. Então, quando eles tentam me colocar no campo do presidente, é óbvio porque eles tentam se nacionalizar, porque sabem que o presidente Lula, no Maranhão e no Nordeste, ele tem maior vantagem. Só que não é correto, e além de não ser leal, não é honesta essa afirmação deles, porque eu sou parlamentar, e basta ver minhas votações no Congresso Nacional, eu voto com a oposição. Eu não tenho um voto que eu não acompanhei a minha bancada de oposição, comandada pelo senador Jean-Paul do PT. Ou seja, na prática, eles não podem falar que eu sou governista, porque eu tenho votado junto com a oposição em tudo. E desafio eles mostraram uma votação que eu tenha votado contra a oposição. Não tem. Então, mais do que palavras, eu tenho ação concreta, que é o quê? Sempre defendendo o trabalhador e sempre defendendo o maranhense, que é a minha luta lá no Congresso Nacional. Como é que o senhor vê, senador, a candidatura do seu partido à presidência, liderada pelo Ciro Gomes? O Brasil precisa se dar essa chance de debater ideias. Toda polarização é ruim. Você tem que ter possibilidade de ouvir outras opiniões e de conhecer outras propostas. O Ciro Gomes oferece isso. Se você olhar a carta que ele tem para os brasileiros, o programa que ele tem para os brasileiros, principalmente na geração de emprego e na geração de renda, na distribuição de renda justa, é fundamental e importantíssimo. Então, ele ajuda a enriquecer o debate. É uma pessoa preparada, foi deputado federal, foi ministro da Economia, governador, prefeito. Então, eu vejo com muitos bons olhos a sua candidatura, que com certeza vai ajudar a elevar o nível do debate para você não ficar discutindo apenas a agenda do presente com a do passado. Você precisa ter condição de discutir propostas para o futuro. O senhor tem viajado aos municípios já nessa parte de pré-campanha. O que o senhor viu de coisas fundamentais que o senhor pretende, opa, aqui tem um ponto que eu vou colocar no plano de governo. O que são, diga-se, cinco pontos desses aí que o senhor acha que são necessários, pontos necessários ao plano? Borges, sem falsa modéstia, eu sou um candidato que conhece os 217 municípios, não é de passar lá, é de conversar com as pessoas e conhecer os líderes de lá. Você pode me falar uma cidade aí que eu vou te dizer o nome do líder local e como é que funciona essa cidade. Então, é isso, é convivência. Ela não é uma coisa feita em um dia. É a minha vida toda dedicada rodando esse Maranhão. Então, o Maranhão, você tem potencialidades que nós vamos enfrentar. O turismo, na chapada das mesas, os lençóis maranhenses, a Floresta dos Guarais, o Delta das Américas, que é o nosso Delta do Parnaíba. Você tem aqui a nossa ilha, que é Ilha de Encantos. Você pega da Raposa a São José de Ribamar, a nosso Centro Histórico. Então, você tem uma indústria fortíssima que é do turismo. Nós temos o gás natural. Eu tenho estudado muito esse assunto, fui conhecer os trabalhos da Eneva lá no Rio de Janeiro. Fiquei já três dias com ele, estudando a questão da lei do gás aqui no Maranhão. E nós vamos rever essa lei porque a lei do gás é estadual. A Constituição Federal permite que o Estado legisle sobre a sua distribuição do seu gás. E essa lei, hoje, eu acho que ela não é boa para o Estado do Maranhão. Ela está sendo boa para as empresas ou a empresa que explora esse gás natural. O Maranhão é o terceiro Estado do Brasil maior produtor de gás natural hoje. É terceiro do Brasil. E é o maior em capacidade de produção de gás natural. Isso significa que você, tendo um gás natural, podendo voltar uma parte dele para cá, porque toda a sua energia que é produzida está vendida já em contrato até 2023. Só que nós podemos pactuar a partir de 2024 uma parte dessa energia poder ficar no Maranhão. Você imagine só, um insumo maior de uma indústria é a energia. Você pode chegar para qualquer indústria do Brasil e do mundo e mostrar a localização geográfica do Maranhão, base de Alcântara e o Porto do Itaqui. Aí você tem um local, você tem um mar, você tem aqui a terra e você ter a condição de oferecer para eles uma energia limpa e mais barata, isso é um atrativo fantástico. Então nós precisamos deixar uma parte dessa energia para o nosso projeto de industrialização do Estado, que é a nossa meta. Você chega nas regiões da Baixada, por exemplo, o acesso à estrada da Baixada ou você faz pela estrada que é precária, ela precisa ser reconstruída, aquela ação tapa-buraco não resolve mais. Então é um desafio enorme, você precisa ter recursos para isso e eu vou atrás e irei fazer o acesso decente para a Baixada. E o outro é pelo Ferreboot, que é uma outra imoralidade a forma como o governo trata esse assunto do Ferreboot e ninguém comenta. É imoral o serviço que é oferecido à população e nós vamos enfrentar isso. Como? Indo atrás dos melhores serviços que tem no mundo. Você vai em todos os países que são ligados que são cortados pelo mar Mediterrâneo, existem vários serviços de Ferrebo com características que nós temos aqui, porque aqui tem um problema do Boqueirão, que podem ser adaptados para cá. Então o Estado pode afretar de forma emergencial algumas embarcações decentes para cá para o Estado enquanto se parte para a questão da compra que é a média de longo prazo que aí você precisa de dois, três anos para que isso seja resolvido. Nós temos o Mato Piba que é o agronegócio a última fronteira agrícola do mundo é o Maranhão vou concluir que é o Maranhão nós estamos aqui a sede a capital do Mato Piba dos quatro estados que compõem essa fronteira agrícola é Balsas e hoje o agro já se estendeu para outras regiões do Maranhão como Chapadinha Parnarama e toda aquela região ali de São Francisco do Maranhão. Então nós precisamos tratar também de forma estratégica o agro porque hoje você tem a questão dos produtos aqui produzidos no Maranhão todos secundários você precisa é tudo matéria-prima então você precisa agregar valor a isso e quando você agrega valor a essas matérias-primas você gera emprego e claro mais riqueza e temos a agricultura familiar que para mim é a minha joia de ouro que eu vou avançar. Esse é o ponto que eu gostaria de colocar porque você tem falado muito em agronegócio mas o agro não bota toda a comida na mesa das pessoas quem faz isso é a agricultura familiar e o Maranhão tem um potencial imenso mas você pode conferir nos supermercados ou na central de abastecimento daqui da capital que a grande maioria dos produtos que vão à mesa são produtos de fora do Maranhão como mudar essa realidade candidato eu fico muito feliz de saber que você tem acompanhado as minhas redes sociais que é o que eu tenho mais batido é isso é justamente a falta hoje de geração é das condições para o nosso pequeno produtor é produzir o seu alimento e produzir o nosso as frutas legumes tudo 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 verduras que você pergunta na CEAS ou em qualquer feira que eu rodo o Maranhão o tomate a batata a cenoura vem de outro estado então você precisa fazer uma articulação forte séria nas comunidades rurais para que você possa fazer um programa de verdade de desenvolvimento então hoje eu tenho o apoio da FETAEMA que é o dos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Maranhão a FETAEMA vai ser meu braço forte nesse projeto que nós vamos chamar esses trabalhadores rurais do estado para virem para cá ajudar ou melhor o estado ir para lá para ajudar nessa agenda importantíssima fazer o Maranhão produzir Borges você acompanhou várias eleições do Maranhão em 2002 lembro-me como fosse hoje há 20 anos atrás o doutor Jackson Lago ele renunciou à prefeitura de São Luís e ao renunciar à prefeitura ele usou a seguinte frase você vai se lembrar agora eu renuncio à prefeitura de São Luís para o Maranhão voltar a produzir quando ele utilizou aquela frase já era um incômodo do PDT de ter um estado rico como o nosso com terras férteis com rios perenes com águas perenes e você não ter condição de produzir aqui dentro os nossos próprios alimentos esse desafio de 20 anos atrás esse sonho ele não morreu o PDT vai ter a oportunidade agora de governar o Maranhão e nós teremos a chance de fazer com que a produção ela seja um dos vetores de enfrentamento dessa pobreza que nós temos no Maranhão aí tem outra questão aí que é o porto do Itaqui o complexo portuário de São Luís tem se falado muito em investimento em investimento governos e mais governos falam disso aí mas concretamente não tem gerado um complexo industrial à altura do porto o senhor tem uma proposta que mude essa realidade? Primeiro que o porto ainda não está à altura do mundo apesar de nós termos o segundo porto mais estratégico do mundo que é aqui o porto do Itaqui você hoje a grande reclamação de quem depende do porto para poder receber as suas mercadorias é justamente a ineficiência que se tem tem cargas que passam de duas semanas para poderem ser recebidas já aconteceu de empresários grandes daqui do Maranhão me chamar e só tem um pedido governador ajude a dar eficiência para aquele porto porque eu perco dinheiro com um dia de produto parado lá dentro e hoje nós temos esse grande problema que é criar novas frentes e existe um estudo concreto já do novo porto de Alcântara porque lá você vai ter condição com a ferrovia que já está no plano da VLI construir a ferrovia de Alta Lega do Pindaré para Alcântara porque você vai poder também escoar por lá e receber por lá hoje você tem condição de avançar segundo os estudos que eles têm o outro lado que é o lado de Alcântara o calado é muito maior então tem condição de ser muito mais efetivo do que já é hoje lá no Porto do Itaqui então esse nosso complexo portuário ele tem que ser um complexo de oportunidades e o complexo de oportunidades ele se dá justamente fazendo com que os empresários os empreendedores e todos que podem ajudar a fomentar riqueza sejam convidados para sim participar de forma democrática e séria não é só da gestão mas da criação e articulação das riquezas que esse porto pode proporcionar o senhor voltando a pergunta anterior sobre a questão de participar do grupo que está no governo é o que que o senhor pretende aproveitar de positivo do governo atual ou não nada que está sendo feito ou que foi feito que não foi concluído que o senhor pode dar continuidade ou substituir olha eu vou dar continuidade ao programa escola digna e aí já avançando nessa agenda do que eu falei do analfabetismo do combate ao analfabetismo e do trabalho que nós estamos fazendo em relação à questão dos alunos o acesso dos alunos na escola para que eles possam aprender irei também fortalecer e manter o programa dos restaurantes populares é importante nessa luta da segurança alimentar e levar essa condição para esses maranhenses que ainda estão sem condição de comprar o seu alimento e se alimentar dentro de casa então programas como restaurante popular escola digna e outros que possam e estejam dando certo não tem problema nenhum irei manter e irei melhorar senador Everton Rocha o tempo chegou ao fim eu gostaria de um minuto se eu fazer aquela aquele finalizar a sua essa nossa conversa aqui que foi muito aberta e franca como tem sido e será até o final da nossa jornada eu agradeço Borges a todo imparcial quero aqui de já agradecer a todos pela oportunidade de estarem acompanhando essa entrevista dizer que eu quero ser governador para manter o que está dando certo e para mudar o que está dando errado eu quero ser governador para fazer com que o Maranhão gere emprego ele ter a oportunidade para suas para suas famílias oportunidade de trabalho um Maranhão que possa produzir de verdade um Maranhão que possa ser dos Maranhenses e tenha certeza eu vim de baixo sou filho de uma professora evangélica de um técnico agrícola então eu sei o que é dificuldade e tenho a certeza que eu vou ter independência e coragem para fazer o que tem que ser feito virar a chave e fazer com que o Maranhão entre na rota do desenvolvimento é trabalho que interessa é o nome da minha coligação Juntos pelo Trabalho Obrigado muito bem Obrigado 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 Obrigado